Presidente da República exige Procurador Geral da República ato processo se atou o Germano Santa Brites. Presidente da República exige Procurador Geral da República ato aré processo contra secretário de Estado. Também temor em democracia e Estado de Direito. Presidente da República label Takamatan Babuatiruné. Se é Presidente da República Takamatan, nem há uma autoridade imune, há o leitão direito a servir no Presidente da República. Há o último governo da Primeiro-Ministro, Sr. Nê devia demitir a Antiona. Nê devia demitir a Antiona. Há o rei Procurador Geral da República, a atual investigação, processo-crime contra Sr. Nê. Nê devia demitir a Antiona. Nê devia demitar a Antiona. Ù devia demitir a contratação com Gilberto Deus e amém